O matemática, o cotidiano como terapêutica. Então, a ideia inicial é perceber a terapêutica da vida, onde a vida está. Não num evento excepcional, não numa terapia oficial, numa clínica, não num lazer, não, numa coisa grandiosa, não. Perceber a potência, a terapêutica da vida, onde a vida está, aqui, no dia a dia. Olhar para as nossas ações cotidianas, nossos lugares de conforto e habitá-los legitimamente.